Super Cine. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. E aí, gente? Duas grandes sugestões da Carsten para vocês para 1986. É isso aí que vocês estão vendo. São as toalhas de mesa e as toalhas de praia da Carsten. Nos nossos próximos encontros, eu ainda vou mostrar em detalhes. Agora, o nosso concurso, você já sabe como é que é. Você já assiste concorrendo. Basta você escrever para a Caixa Postal 14736 Rio de Janeiro, Concurso Carsten. A cada um dos nossos encontros, há um enxoval completo da Carsten. E no sorteio final, um carro zerinho. Ok? França, 1750. Nasce a Maison Forrestier, com o nome de Forrestier Frère. Brasil, dois séculos depois. Só nós, na Maison Forrestier, temos uma domene, onde aplicamos a tradição francesa na arte de elaborar grandes vinhos. Só numa domene como a nossa, é possível aclimatar com sucesso as uvas europeias mais raras. Fazer a colheita no tempo certo e envelhecer o vinho até que ele alcance sua plenitude. E desde 1750, nós trabalhamos cada minuto no sagrado compromisso de manter sua qualidade. Por isso, apreciem o Forrestier e como ele é feito. Lentamente. Forrestier, o vinho de corpo e alma. Forrestier Prince Rouge, Prince Blanc e Prince Noir. Nós, na Maison Forrestier, não apenas selecionamos as uvas mais nobres, nós as orquestramos. Forrestier, o vinho de corpo e alma. Sabe como eu vou pagar tudo isso? Sei. Vai viajar, comprar pelo Brasil todo e pagar em até 30 dias sem juros ou em quantas vezes quiser com um cartão que tem garantia contra perda e roubo. Todo mundo sabe. Credicar Visa. É mais fácil viver com ele. Eu vou, eu vou, pra Bracete, agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, pra Bracete, agora eu vou. Todo mundo está indo para a nova lavadora Brastemp, a única que se desliga quando você abre a tampa, que tem recipiente de sabão e o sistema Permanent Press, que não amarrota as roupas. Nova lavadora Brastemp, mais tecnologia e carinho para suas roupas. A coleção Samoa tem um novo solado, bonito e confortável como nunca se viu. Nesta temporada, use só Samoa para não ficar a ver navios. Samoa. Sharpe, abrindo os caminhos da tecnologia, apresenta sua nova linha de televisores Soft Vision, 14, 16 e 20 polegadas. Um amigo, você logo vê. Ligue um amigo. Ligue Sharpe. Jill Ireland, uma importante testemunha contra o crime organizado. Mas eu já lhe disse, eu não sei de nada. Charles Brunson, agente do FBI encarregado de proteger sua vida. Amor e balas. Domingo Maior, amanhã, 11h45 da noite. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Tecnologia que gera durabilidade. É característica Chevrolet. Ser a sua melhor marca. O compromisso Chevrolet. Pioneiro da fotografia no Brasil, Dom Pedro II, não só a incentivou, como reuniu um acervo que contém momentos marcantes da fotografia brasileira. O livro Dom Pedro II e a fotografia no Brasil e reproduções das principais fotos que o integram, estão à mostra na Casa do Bispo, até 22 de dezembro, das 2 da tarde às 7 da noite. Apoio da Internacional de Seguros, há 65 anos, tomando iniciativa. Fundação Roberto Marinho. Se deres conta, é bom. Imagina esse tapete tabacou por apenas 668 mil cruzeiros. E você ainda ganha essa linda cortina no valor de 74 mil cruzeiros. Natal assim, só nas casas chama. Um momento, é Orloff? Troca por Orloff. E por favor, traz uma pura pra mim. Orloff é destilada três vezes. É um pouco mais caro, mas amanhã você não se arrepende. Mas afinal, quem é você? Eu? Eu sou você amanhã. Quer dizer que... Com licença. O senhor poderia, por favor, me dizer o que é que vai dar no próximo par? Pense em você amanhã. Exige a Orloff hoje. Você pensa que eu uso qualquer coloração em meus cabelos? Não. Eu só uso em média de L'Oreal. Castanho radiante, ruivo brilhante, louro luminoso. As cores naturais de média de L'Oreal enriquecem meus cabelos. Sinta como eles ficam macios, suaves, sedosos. Em média, não é só você que vai gostar. A riqueza das cores naturais de média de L'Oreal. Porque você merece. Oi, tudo bem? Sabe que por sua causa eu raspei meu Grand Prix S. Good Year na calçada? Quer macarona? Detesto carro conversível. Good Year. Com você, quilômetros à frente. É puro, é limão, é pra você, é Sprite. Delicioso, diferente, naturalmente refrescante. Tem suco natural de limão. Um sabor que invade você e manda embora toda a sua sede. Tão tão puro, só é Sprite, só é Sprite. Hoje, depois de Supercine, um filme inspirado no clássico de Júlio Verne, O Farol do Fim do Mundo. Uma ilha distante. Um grupo de piratas. Uma armadilha perfeita para valiosas embarcações. O Farol do Fim do Mundo. O Farol do Fim do Mundo. Kirk Douglas e o Briner. Sessão de Gala. Hoje, depois de Supercine. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Este é o Tribus Itatemerim. Agora, além de todos os avanços tecnológicos, espaço e conforto que o Tribus oferece, você vai conhecer alguns excelentes motivos para viajar nele. Vitória. Colatina. Guarapari. Cachoeiro de Itatemerim. Os caminhos do Tribus agora, levam até o Espírito Santo. Pela Itatemerim. Se você tem pulgas e baratas ou cupim também. Para matar é só descartar. Dois meia nove, meia nove, meia nove, inesquecível. É um pouco mais caro. Ah, mas é muito melhor. Nada Verão Temper. Chegou a moda dos homens de sucesso. Na liberdade e na coragem, elegância. Nas horas alegres do esporte, roupa colorida e vibrante. Nos grandes momentos, eles serão os melhores... E os mais amados. O único com sistema de conta corrente. O Natal está chegando e sua família merece o presunto Tender Império. O presunto Tender Império deixa todo mundo com água na boca antes de comê-lo e deliciá-lo depois. Presunto Tender Império deixa todo mundo com água na boca. Olá, meu nome é Kenneth Steven. Sou escocese. Aliás, o único escocese que dirige uma empresa no ramo de whisky no Brasil. William Teacher & Sons. E não é por acaso. E sim porque a Teacher é a única empresa escocesa que está no Brasil para cuidar pessoalmente do engarrafamento do scotch que ela mesmo faz na Escócia. Nós da Teacher consideramos o negócio de whisky muito sério. Tão sério que não quisemos deixar a responsabilidade do engarrafamento do nosso produto na mão de outras pessoas. O resultado disso que é importante para mim e para você que entende do scotch é que você pode beber e servir a Teacher com absoluta confiança. Teacher, o único scotch engarrafado no Brasil por quem faz na Escócia. Dô minha palavra. Se deres conta é bom. Imagina esse tapete de tabacou por apenas 178 mil cruzeiros. E você ainda ganha essas duas lindas toalhas no valor de 20 mil cruzeiros. Natal assim, só nas casas chama. Você vai ver uma das mais sensacionais criações da Ródia. Resina básica para tintas. Em tudo que está perto de você, tem um pouco de Ródia. Dentro do medicamento SEMI, a certeza da melhor tecnologia farmacêutica disponível no país. SEMI, medicamentos gratuitos para o povo brasileiro. Uma viagem a um paraíso no meio do oceano. O Fantástico mostra as maravilhas de Fernando de Noronha. It's right, it's right, to feel the way I do. Uma canção muito romântica com o filho de John Lennon. Fantástico, neste domingo, 8 da noite. Oferecimento Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder. Super Cine. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Diana Ross, Michael Jackson, Lena Horne, Richard Pryor. E a nova versão de um clássico do cinema. Você pode vir com a gente ver o Marge? Hum, ele vai me fazer voltar para casa? No caminho da Terra Encantada de Oz, o encontro de um mundo de sonhos, perigos e muita aventura. O Mágico Inesquecível, em Super Cine. Próximo sábado, depois de Rock e Santeiro. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Não percam o mais novo LP de Rock e Santeiro. É som livre. Nossa terra, o trabalho, os amigos, a família, são valores importantes que guardamos em nossa vida. Para preservá-los, precisamos ser fortes e vigilantes. Você que prestou o serviço militar nos últimos cinco anos, marque presença na unidade militar onde serviu para atualizar seus dados cadastrais. Venha rever os amigos. Com a sua experiência nos exercícios de guerra, é que mostraremos aos jovens como se preserva a paz. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossa vida. Serviço militar, a segurança do Brasil em nossa vida. Meridional, um novo banco para um novo Brasil. Acrilândia, o mundo maravilhoso do acrílico. Chapas para todos os fins, peças para banheiros de alto luxo. Rua dos Invalidos, 123, telefone 222-9279. Acrilândia, 100% acrílico, informa. A seguir, sessão de gala. Verão é alegria. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.